Fala rapaziadinha, começando mais um dia aqui em Boston E hoje vamos tomar um café da manhã diferenciado Um amigo mandou uma mensagem aqui falando Pô, Alê, eu sou muito teu fã, acompanho pra caramba teu trabalho Parabéns pelo que você tem feito aí, pau E eu tenho um empreendimento aqui em Boston E eu queria muito que você viesse conhecer, provar, ver se você gosta e tal Sou mais um brasileiro que tá correndo atrás de um sonho aqui na América Falei, pô, maneiro, legal, vamos lá conhecer Eu falei, não, claro, vamos lá, o que que é, o que que você tem aqui? Ele falou, eu tenho uma pastelaria Eu falei, caralho, vai ser interessante Tomar um pastel e um calo de cana em Boston, né? E eu tô com muita saudade do Rio de Janeiro, do Brasil Eu tô realmente aqui na questão de comida Tem muita diferença Muita, acho que é a parte mais Uma das partes mais diferentes Entre o Brasil e a América aqui É a comida e o trânsito O trânsito eu já comentei com você lá no outro vídeo Agora, aqui na comida é muito diferente Porque você não encontra lugar pra almoçar aqui Não existe almoço aqui Você não senta meio dia, uma hora, duas da tarde Pra almoçar, não existe isso, né? No entanto que a refeição na hora do almoço deles aqui Se chama lunch Então é um lunch, tá entendendo? É bem diferente Então aqui você toma um bom café da manhã O café da manhã aqui é incrível, realmente O café da manhã é o ponto forte da América Como vocês viram lá no café da manhã americano Que eu postei pra vocês lá Quanto custa, o que que eu comi Realmente a comida principal deles aqui é o café da manhã Depois disso, o almoço, eles fazem lanches Ou então eles levam sanduíche, comida de casa Pro trabalho Eles são bem organizados aqui em questão de alimentação Porque eles gostam muito de trabalhar Eu percebi que aqui é um povo muito trabalhador Então eles, pra não perder tempo almoçando E poder chegar em casa mais cedo também Pelo que eu conversei um pouco aqui com algumas pessoas Eles levam comida de casa ou um lanchezinho rápido Pra almoçar Pra ele almoçar dentro do trabalho Onde der rapidinho Pra poder voltar pra casa logo mais cedo Pra ele terminar o trabalho dele Poder trabalhar melhor Poder trabalhar mais Ter mais tempo de trabalho Porque aqui nos Estados Unidos também tem essa diferença A maioria dos trabalhos ele é pago por hora Ele não é pago por, tipo, um salário e tal É por quantas horas você trabalha você recebe Claro que tem suas exceções, tem seus contratos Mas de forma geral é assim E depois tem a janta A janta dos caras aqui também não é janta Ou é pizzaria, ou é massa Ou é mais um hambúrguer É difícil você ver, tipo, um restaurante Com arroz e feijão e frango E filé de frango grelhado Churrascaria, então Pelo que eu entendi aqui De algumas pessoas que me falaram Só tem churrascaria brasileira Brasileiro que veio pra cá E abriu churrascaria Então eu acho que a ideia desse amigo Que me convidou pra ir no empreendimento dele Foi esse Tipo, pô, o que que tem no Brasil Que não tem aqui Que aqui em Brasileiro é o pacacete Quando vocês viram aí, né Ele falou O que que tem no Brasil Que não tem aqui que eu posso abrir Pastelaria Não tem aqui Vou abrir Então vamos lá conhecer uma pastelaria em Boston De um amigo brasileiro Chegamos em Chelsea Será que o time Não, o time de Chelsea não era o fio É É o nome de uma cidade lá Eles botaram aqui também Ah, aqui é tipo um bairro É É igual Nova Iguaçu Que tem Califórnia e Nova Iguaçu Né? Igualzinho Igualzinho Aqui, a gente tava falando Sobre restaurantes brasileiros aqui Por acaso A gente passou Olha o que tem aqui, ó Sabor especial Autêntico sabor Sabor especial Autêntico sabor latino Escrito em português Restaurantezinho brasileiro Mas tá fechado Querida, rapaziada Fomos agraciados aqui Fomos abençoados Né? Porque Porra Vim pra cá Esperando neve E a neve não cair Tá ficando triste A previsão lá do tempo Dizia que ia ter neve hoje A gente acordou cedo E não teve neve nenhuma Só que agora Começou a vir uns Como é que fala? Floquinhos 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 de neves Vê se dá pra pegar um pouquinho Olha como é que o céu tá Bem Bem nubladão Bem branco Isso é tudo já Começando a se formar a neve aqui Tem um rabecão Na nossa frente aqui Não sei se eu vou conseguir filmar Mas dá uma olhada aqui Ver se vocês conseguem Ver os floquinhos Ihuuu Se continuar nevando assim Mas tá A gente vai Vai ver uma neve mais Mais brossa Vai dar Vai dar pra gente Porra Eu já vi neve antes, né? Eu já fui coxilho Esquiar e tudo mais Já viu neve blazer Eu não era criança, cara Eu não lembro direito, não Ah, então Pro blazer vai ser como se fosse a primeira vez Pra mim eu já fui algumas vezes pro Chile e tal Já subi lá A montanha lá Onde tinha o centro de esqui Eu já vi Mas eu esperava muito ver neve aqui Porque, pô, é bem maneiro, né? A gente não tá acostumando Nenhuma coisa totalmente nova pra nós Então Ainda mais eu que moro no Rio de Janeiro Aquele calor infernal O ano todo Pô, então vai ser muito maneiro Se nevar hoje, cara Se nevar hoje A gente vai fazer muito conteúdo Maneiro na neve pra vocês Olha ele aí E aí, moleque? E aí, rapaz Nosso neve é lindo Beleza? Beleza? É que você tá tranquilo? É, pode demais E aí, tá se adaptando nessa neve? Vai começar daqui a pouco Será que vai? Tá torcendo pra cair de verdade Vai cair daqui a pouco É pouca coisa, mas vai cair Esse ano não levou muito aqui Paralho o carro Pra encher esse ano Chegamos aqui, rapaziada Vamos ver qual é que é Se o moleque trouxe O pastel raiz Quero ver se rolou o pastel raiz Aqui na entrada Já não vi nenhum pombo andando perto Já tá meio errado Não, pastelaria tem que ter pombo perto, né? É isso aí Hoje eu tô um charme, hein? Na moral Olha isso Começou a nevar mesmo, cara Começou a nevar Vambora Frozen Joga a neve pra nós E aí, meu crio? Tranquilidade? Ih, moleque Nem acredito, cara Que eu vou encontrar um brasileiro Com pastelaria aqui Que ideia, hein, maluco? Rapaz, é que tem de tudo nesse lugar Tem de tudo É uma pastelaria Eu achei que eu nunca ia encontrar Caldo de cana Deixa Peraí Aqui Pastazinha com caldo de cana Pastelaria Vitória Broadway É isso? É Que isso, mano Meteu a pastelaria mesmo Tem mais brasileiro aqui Ou só eu? Tudo brasileiro aqui Tudo brasileiro Hein? Caralho, que maneiro, velho Bem, tranquilo Bom que os caras aqui já Será que os teus atendentes é tudo brasileiro? É, tudo brasileiro Aqueles mulheres aqui já falam Oi, tudo bem, cara? É Eles sabem que eu sou brasileiro Ou já tá na minha cara? Já, já tá na cara já É? Não dá pra disfarçar, não? Dá, não Oi, 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 como você está? O que você está indo, mano? É que é raro que quem fala inglês aqui É raro? É raro? É que é tipo assim Os donos aqui falam até pouquinha coisa Nem acluente E o que que tu faz aqui? Eu? Eu sou supervisor numa loja de... No supermercado Ah, tá Eu achei que eu fosse dono Não, eu sou dono, não Ah, tá Ah, pô Braser me passou a informação errada, então Falei que ele chamou a gente pra cá A gente entendeu isso, Marcos Ah, viu? Não, é de pô A pasta varia com caldo de cana Beleza? Como é que você está? Tranquilo? Bom demais E aí, belezinha? O que você está fazendo aí? Estou fazendo um hambúrguer Um x-tudo Hum, maravilha Olha que x-tudão aqui, mano X-tudo, mano Que maravilha E como é que rola aqui o lance? Tipo Onde fica o caldo de cana? É só chegar ali e pedir É que vai fazer o caldo de cana Acredito Ih, o blazer vai se amarrar aqui hoje Eu também não sou muito chegado, não Opa, vem Beleza? Bom que é tudo brasileiro aqui, mano Que da hora Quero ver como é que você vai fazer um caldo de cana pra mim aqui Ah, vou fazer agora Mas deixa eu pedir limão aí Fica cheio aqui, mano Fica cheio Com gelo ou sem gelo? Com gelo ou sem gelo? Caraca, o bagulho fica cheio Loto, caralho, mano Tu que é o dono aqui, chefe? Sim Eu sou um dos donos Ela também é dona Ah, certo Porra, legal Parabéns pela pastelaria aí, mano Obrigado O brasileiro nunca ia imaginar que ia ter uma pastelaria aqui, né? É Você é de onde, velho? Eu sou do Rio de Janeiro Ah, você é do Rio de Janeiro? Ah, que é do Rio de Janeiro É, pra onde? É, eu sou de Minas Minas Minha família é do Rio também Minha irmã, minha irmã é nascida lá Ela que tá lá no Rio de Janeiro Caraca, da hora E... Desculpa, eu tava filmando aqui, tudo bem? Não tem problema Não tem problema, mano Você é o Léo, mano? Sim Ah, tu também é brasileiro? Eu acabei de ver um vídeo de senhor aqui Ah, é? Que legal, mano Valeu O que é isso? Pode tirar uma foto Pode tirar uma foto Pode tirar uma foto Que onda é essa, cara? É isso, velho Valeu Valeu, moleque O que você tá arrumando no estado dele? Eu vou te ver o campeonato Porra, valeu, moleque Obrigado, Vinho Valeu Vai nóis Valeu 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 Cara, de cana, que maneiro Esse lugar aqui, nessa área aqui, a maioria brasileira, né, senhor Charles? É, mas tem a Fluminense, ganha daqui É É Everest, muito brasileiro É, é É Que falaram isso, que falaram isso E como é que foi essa ideia de vir para os Estados Unidos e abrir uma pastelaria? Isso aí é pela situação que estava o país, né, minha situação financeira no Brasil Eu tive que ir primeiro, depois eu trouxe a minha família, depois dois anos, três anos pra cá Dois anos depois? Uhum Mas quando tu veio pra cá, tu veio fazer o que? Hã? Tu veio fazer o que? Trabalhar? Não, mas em que? Tu já abriu a pastelaria direto? Não, 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 não abri Eu, foi o segundo emprego meu, foi aqui Na, no meu patrão aqui E depois de dez anos, eu e minha sócia compramos a rocha Aham? Ela também era funcionária aqui Tu veio, o primeiro teu emprego foi aqui mesmo, nesse local, como funcionário E hoje tu comprou? É, eu fiquei dez anos, é Que maneiro E tem dez anos que nós somos sócios, eu e a minha sócia Caralho, que maneiro, velho É, nós somos um funcionário Aham Depois eu aguento a história da rua, o que ele fez Valeu, pô, tudo bem Valeu E tem quanto tempo que você tá aqui? Tem 20 anos Tem 20 anos que tu mora aqui Dez anos que nós somos donos daqui e dez anos trabalhando como funcionário, eu e ela Caralho, que maneiro, velho Muito maneiro ver isso É um botequinho, né, mas são 14 funcionários aqui Muito top Então, além de você ser o dono, agora você gera emprego aqui Pra 14 funcionários, eu e a minha sócia Muito maneiro Muito maneiro Parabéns, como é teu nome mesmo? Charles Charles, satisfação, viu Charles Léo, né Léo Vou provar teu pastel aqui, hein Não, mas é muito bom Prova assim Ele já pediu os pastéis, Pedro? Qual que é o forte aí do pastel? Nós temos o pastel Vitor Dá um menu pra ele, ele escolhe o que ele quiser Você também pode montar o seu também É, você pode montar o seu pastel Pode montar do jeito que quiser? O que você quiser É Caramba Aí sim Porra, eu nunca que eu ia imaginar que eu tomar um pastel, um caldo de cana e eles não gostam É, mas tem muito comércio E o primeiro trabalho dele Eu não achava, eu não imaginava Aqui estão os pastéis, você pode montar da forma que você quiser Ah, mas eu vou pedir um básico aqui pra não dar trabalho também E como é que tu, onde tu consegue a cana? Aqui é normal ter cana? Tem, tem Isso aí não tem palha Isso é errado acontecer de eles falhar com a cana A cana eu acredito que vem da América Central Mas a gente compra aqui no Enche-Bosta Ah, tem um mercadão aqui que tem Tem um mercado, tipo um Seasa Tipo um Seasa, é Entendeu? Lá você compra tudo Você compra cana, você compra laranja Como que você quiser, lá tem Ah Entendeu? E é mais barato ou mais caro aqui no Brasil? Sei que é difícil falar, mas de um modo geral As coisas são muito fáceis aqui na América As coisas são fáceis, por quê? Porque o povo não trabalha, tem emprego Eu percebi isso Não é que as coisas são baratas Mas as coisas acontecem É mais palpável, né? É mais palpável A pessoa tem uma facilidade De adquirir as coisas, de comer bem Se você quer comer um camarão todo dia, você pode comer Mesmo você sendo empregado de um lancho médico Sendo empregado de uma cozinha Sendo empregado de uma lavanderia Seja que for A América traz isso pra você E aí, qual que tu gosta mais aqui dos pastel? Cara, eu sou mais simples Eu gosto de carne aqui, eu juro É, né? Mas o que eu costumo comer mais é, tipo Eu vou querer então um de frango com palmito Frango com palmito? Cadê o Gil? Cadê o Gil? Você tá com frango com palmito e queijo Frango com palmito e cacupiria Nossa, frango com palmito e cacupiria É isso aí E aí, Gil? E aí, Gil? E aí, o que vocês decidiram Como é que você tá? Eu tô Tá aprendendo a falar inglês já? Tô maravilhoso Aprendeu a falar inglês já? Já tá saltando inglês, né, filho? Tô com quase cinco meses aqui Quatro meses Cinco meses Tô aprendendo já Tô me virando Então vamos lá Pastel de frango Um pastel de frango Com... Com catupiry Catupiry e palmito E outro de carne e queijo E um de carne e queijo Isso Mais alguma coisa? E um de morango com Nutella Quem faz dieta é mulher grave Morango com Nutella É bom, mora, mora Bebe seu Qualquer coisa mais? Não há nada Ah, não? Muito obrigado Muito obrigado Obrigado É, moleque Ela valeu Peraí, mano O que quer também? Ah, o Blazer vai pedir aí também Tá bom Peraí, Gil, peraí Também? Dois O teu não tem palmito não O teu não tem palmito não